Bom dia! Bom dia, bom dia, gente! Hoje estamos aqui em Ruti Filme, né? Vamos numa cidade próxima pra gente poder fazer as coisas que precisa, inclusive pegar aí a peca da... até colocar na sepultura do meu pai. Tô aqui com quem? Oi quem, tudo bem? Bom dia! Tudo bem? E é isso, gente. Agora é quase uma hora da tarde, eu ainda não almocei, tô com uma fome, mas eu acho melhor ir lá e fazer logo essa peca de uma vez antes que fica tarde e depois aí acaba passando os dias e daqui a uns dias já tá na hora da gente ir embora novamente. É assim, você vem e a metade você fica e a metade vem. E quando você vai é a mesma coisa, a metade fica e a metade vai. E aí, o hora fora vai concluir ele, ó, vai também o que a gente tá falando, não é quem? Aqui tem uns buracos, meu chato. Conheça a cidade de Porto Firme, Minas Gerais. É uma cidade maravilhosa, super pequena, mas deliciosa. É aquele cantinho espetacular, aquele cantinho especial, com um povo super acolhedor. Vou deixar passar o vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho da cidade. Eu espero aí que vocês gostem. Eu espero aí. Oi, estamos saindo agora aqui de Porto Vigo, tá bom? Mas a gente está vendo a cidade, eu acredito, eu não costumo correr muito, tá? Os 40 minutos a gente está chegando ali, na hora que estiver próximo da cidade e tiver antena, a gente está indo, a gente passa a mensagem, tá bom? Estamos indo para uma cidade que chama Piranga, fica mais ou menos aí uns 40 quilômetros, eu não sei exatamente, tá? Aqui à esquerda é a prefeitura e essa avenida é a avenida principal da cidade, à direita fica o grupo, o colégio, né? Eu não sei se é o primeiro grau, se é o segundo grau, antes era até a oitava série, hoje eu não sei mais como é. Como eu disse, essa avenida principal chama 18 de agosto, a avenida 18 de agosto e a festa da cidade, o aniversário da cidade também é comemorado no dia 18 de agosto. Porto Firme é uma cidade maravilhosa, o povo é super acolhedor e é muito bom ele estar aqui. Eu posso dizer que eu conheço todo mundo, lógico, né? Sempre viver aqui, mas assim, às vezes você olha para a pessoa e não sabe realmente quem a pessoa é. Você conhece, você tem recordações, mas você não sabe quem é, você às vezes não sabe nem o nome, né? Mas assim, logo você lembra e tá tudo certo e o povo é bem de boa, conversa, chega. Então aqui eu me sinto em casa, me sinto bem assim em casa mesmo, bem amparada. Encontramos a irmã da minha mãe aqui na rua, né? A tia Ana, uma pessoa assim super maravilhosa, de um coração enorme. Tia Ana, super beijo. Aí nessa brincadeira alguém encostou aí no suporte da câmera e acabou levando a câmera para o céu, né? Você vê tudo, de menos a cidade. Mas dá para ver algumas coisas aí da parte de cima, o segundo andar para cima, né? E tá valendo. E aproveito também para mostrar para vocês como o dia tá maravilhoso. O céu assim tá bem limpo, né? Tem algumas nuvens, mas tá bem quente por aqui. Durante o dia é quente, mas a noite assim é bem frio. Já estamos quase pegando a estrada, né? Estamos aqui na estrada agora de Porto Firme, saída pra Viçosa. Na verdade é saída pra Viçosa ou pra Piranga. Logo aqui na frente tem um trevo. Aí você escolhe, se você quiser ir pra Viçosa, você entra em sentido à esquerda, né? E à direita, Piranga. Aqui as casas são todas assim, praticamente de dois, três andares, né? Que eles fazem a cobertura. E é bem legal, gente. Uma cidade bem sossegada, bem legal mesmo. Gosto muito daqui porque é um sossego total. Aqui tem restaurante, né? Geralmente funciona mais durante o dia, tá? Se não me engano, são dois restaurantes. Aí tem assim o bar do Adilson, que também tem uma comida deliciosa. Com um tempero espetacular. A esposa dele é uma pessoa encantadora. O Adilson eu conheço desde criança, né? Os pais deles também eram nossos vizinhos. Então, assim, crescemos juntos. É como se fosse família também. O bom daqui que é assim. Você conhece todo mundo e você aqui, você tem um monte de família, né? E eu me sinto, assim, super acolhida. Porto Firme é uma cidade que está crescendo bastante. Tem muitas casas aqui. Tem muitos lugares legais. Apartamentos à venda. Tem algumas casas também pra vender. Alguns lotes. E assim, é uma cidade bem encantadora. E se você quiser vir pra essa cidade, você pode ter certeza que aqui é um lugar tranquilo. Um lugarzinho bem de paz. Daqui até o meu terreno, dá seis quilômetros de asfalto. E um quilômetro de estrada de terra. É bem tranquilo. É somente aí, eu acho que dá mais ou menos aqui uns dez minutinhos de carro. Esse é o carro que eu aluguei, né? Pra ficar aqui esses dias. Mas eu vou ficar com esse carro somente por 30 dias. Depois dos 30 dias, eu vou ter que pegar outro carro. Porque esse carro já tá alugado pra uma outra pessoa. Vemos novamente aqui na cabana do Eugênio quem quis comer peixe e tomar suco de laranja. Olha a fome, gente. Olha que suco delicioso com peixe. Bom, né? Muito bom. Será que tem peixe aqui? Olha que legal. Vou mostrar pra vocês também o apartamento que alugamos. Esse apartamento é maravilhoso, é super grande. São três dormitórios, se não me engano. Sala, cozinha, banheiro e uma suíte. Tem a lavanderia em cima. É super gostoso o apartamento. E aqui vamos passar mais ou menos 30, 32 dias. Eu não sei exatamente. E logo em seguida vamos pra São Paulo e de lá vamos para o Japão. Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Amém.